Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel Oi, vocês brasileiros, tudo bem? Oi, gente. Tô toda de preto, o que é isso? Eu tô toda de preto. Preto dourado, o que é isso aí? É, uma, é, pra ETs dourados. Na minha época era um tesouro. Lantejoula, né? Sei lá, pra ETs, lantejoula, o que é isso aí? O que é isso não? É um trem que brilha. Mas a gente fica mais colorida por causa de Natal, aquela coisa toda. Não, Natal é só segunda-feira, é sexta-feira aqui pra gente falar night. Eu não sei o clima. A gente vai falar night, só que não. Pera aí, que história é essa dessa famosa? Gente, essa famosa aí, Aloares, ela tá sendo processada por culpa de uma foto dela mesma. Pera aí, ela está sendo processada por causa de uma foto dela mesma. Aham, aham, gente, tem uma história envolvendo essa foto dela. É dela, a foto é dela, ela está na foto. E aí, por conta disso, ela está sendo processada em muita grana, Aloares. A pessoa tá pedindo muita grana. Você não tá entendendo essa história? Mas foi alguma foto indiscreta? Não, pelo contrário, ela tá linda na foto. E só que tá sendo processada. Ih, quer saber o rol dessa foto? É aqui na Hora da Venenosa. Agora, no mundo da celebridade não tem problema com foto, é tudo igual, né? Eu acho que nesse mundo animal, foto de cobra é tudo igual, né? Cobra é tudo igual. Oi, Nini, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Nesse caso, eu acho que o processo pode envolver uma outra cobra. Que é quem está processando ela. Sério? É cobra processando cobra? Sim, acredito que sim. Na minha família, o que mais tem? Boa tarde pra você. Boa tarde, miga, tudo bem? Tudo bem? Preparado pro... Nessa família já processaram assim por causa de foto? Gente, por causa de foto não. Mas por causa de rapadura, pamonha... Rapadura? Cobra é igual de rapadura e pamonha também, ou não? Gente, não, mas pobre disputa tudo. Fala mal de tudo e pronto. Pior que é mesmo, ô senhor. Para, para com isso. Que luxo. Vamos falar sério aqui nesse negócio aqui hoje. Cris, você está um mulherão hoje, viu? Ai, obrigada. Nos outros dias não está? É, nos outros dias não. Não, ela está mais discreta. Hoje ela está com as pernocas de fora. Ah, é? Eu malhei minhas pernas ontem. Agora, você está falando das pernas da Cristal, mas vamos falar de um cabelo agora, um cabelo famoso. Um cabelo famoso. É aquele negócio assim, quando a gente acha que a gente está achando o Neymar bonito, ele vai lá e muda o visual. Tem gente que gosta. É bonito ou porque é famoso? Conta pra gente. Ah, Móris, eu não gosto, eu não acho... Eu gostei. Você gostou? Ele fez dread, olha aí. Isso aí é a cabeça do Neymar. Só que não é qualquer dread, Cris. Ele está com... não é qualquer dread. Por que não é qualquer dread? Porque é um dread totalmente estiloso e renasterizado para Neymar, gente. Para mim é um dread. Pois é, qual a diferença desse dread? É um dread descolorido, é um dread... Com luzes, isso. Pois é, é um dread que ficou loiro, né? Na verdade, eles fizeram o dread loiro. E tipo, para mim, é um dread. E o Neymar mostrou aí um novo visual nas redes sociais. Já está ali encontrando com a família, aproveitando aí as festas. Já está no Brasil. Já está no Brasil, aproveitando as festas de fim de ano. Com esse novo visual, ele que deve passar o Réveillon lá na Bahia. Só que não foi só... Vai levar os parças para a Bahia? Os parças, com certeza. Muita gente. Só que não foi só o visual de Neymar que chamou atenção, não. Vai rodando as fotos aí, porque publicou foto aí com a família, com o filho, com o amigo Jota. E uma das coisas que chamou atenção também é na rede social. Essa foto aí, ó, da Carol. Quem é essa? Essa é a Carol, a mãe do Davi, né? Ex-namorada de Neymar. Neymar, mãe. Não, para aí, para aí. O Neymar levou o Davi, o filho, tudo bem. Levou a ex com a atual? Não, não. Essa foto aí a Carol postou com o namorado e o filho. Só que vê, põe a próxima foto. Quem comentou na foto? Neymar colocou até coraçãozinho na foto. Não é à toa que é um estrela, parabéns. Pois é, porque foi aí, um dos, esse aí foi um dos elogios que Neymar recebeu lá, tá vendo? Colocou carinho, colocou coraçãozinho. Foi um dos elogios que Neymar recebeu após comentar na foto de Carol Dantas, junto com o namorado e o filho dele. Ou seja, provando mais uma vez que o relacionamento de Neymar e Carol é maravilhoso com o direito a comunidade nacional. Mas também, com a pensão que ela deve receber ali, dá... Diz que é 80 mil por mês que ela recebe, né? Só isso, né? Fora morar ou... Qual a profissão? Você é mãe do filho de Neymar. Ex-Neymar, isso. Ex-Neymar, tua mãe. Agora, ele que parece que cada vez que ele vem aqui, ele tá com meio metro a mais, né? Eu acho que eu tenho essa impressão também, né, Hugo? Aê! E aí? Tudo bem? Como é que vocês estão, tudo jóia? Cada vez que ele vem aqui, parece que ele cresce meio metro, né? Rapaz, tô crescendo, viu? Só de tupete tem 10 centímetros. Mas tá bem que nós estamos crescendo. Você sabe a sua altura? Pior que faz tempo que eu não medi, eu venho crescendo assim, mas acho que... Acho que a dança tá de seu tamanho já, não tô, não? Será? Vamos fazer um teste aqui. Eu tenho 1,74. É o sapato dele. 1,74? Você tem... Menino, menino, sei. Eu tenho 1,74. Você tá quase no mundo. 1,70, mais ou menos. É, por aí. Mas quase. Já tá chegando em C. Quantos anos? Tô com 14 anos. E duas semanas e dois dias. E duas semanas e dois dias. Boa. Hugo e Henrique, fala da agenda, como é que tá aí? Cara, amanhã, inclusive, vou estar fazendo mega showzão. Inclusive, eu queria aproveitar aqui pra convidar todo mundo. Mega show lá na Santa Ferral. Amanhã, a partir das 22 horas, você é meu convidado. Bora lá, que o nosso show tá maravilhoso. A gente preparou algo bem especial pra vocês. Eu posso começar a fazer pedido? Pode. Eu quero aquela que você fez pra Marília. Com a Marília Mendonça? Você não compus uma música... Compus? Essa aqui, ó. Vai lá. Ó, você falou de Marília Mendonça, entendo tudo de Marília. Canta muito. Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Que eu vou comer e a ausência basta Aí Preocupa não, bebê Resultou Boi Boi Bo 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 Por falar em Marília, você sabe que ela parece que convidou o Jorge Matheus para gravar com ela. Será que vamos ter um modão aí daqueles bruxos? Marília e Jorge Matheus aí para o trânsito. Aí é demais, né? Nossa, senhora real. Nossa, tem coisa boa vindo por aí, viu? Tem coisa boa vindo por aí. Aguarde, tem coisa boa vindo por aí. Amanhã na Santa Fe. Amanhã na Santa Fe, a partir das 22 horas. Mas vamos fazer o seguinte, quem for na Santa Fe vai conferir moda sua também. Vai, com certeza. Então faz uma moda sua aí pra gente. Então bora fazer essa aqui, ó. Minha música de trabalho. Só Dessa Vez. Tá tocando aí no fundo, inclusive. Vamos lá. E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Só dessa vez Um com o Henrique da Manhã da Santa Fe Isso aí Eu não sei, esse mês, recentemente agora Semana passada, inclusive, minha primeira música do meu novo projeto Que é o EP, meu novo EP Você vai fazer ela pra gente Do preview, com certeza Então você gosta de fofoca ou não? Com certeza, rapaz Eu gosto Gosto Eu vou contar uma fofoca Eu vou contar uma fofoca E aí você já prepara a sua nova então Então fechado A gente quer ouvir ela quase toda Vamos fazer assim Não quero só refrão não Quase toda então? Eu quero ela Você vai cantar ela do início até uma metade Pra gente já começar a aprender música nova Isso aí Então tá fechado Então, antes do Hugo Henrique voltar a cantar Tem Tati Quebra Barraco Barraco Tati Quebra Barraco Barraco O que aconteceu? Tati Quebra Barraco Além de cantora Tá investindo agora, Luares Sabe aqueles bronzes na laje? Aquelas meninas que vão bronzear Coloca fita adesiva Coloca fita adesiva E vai bronzear na laje? Pois é Tati Quebra Barraco Montou aí ao lado da sócia dela, Diana A rainha do bronze Cerca de 50 mulheres por dia, Luares Vão ali pra laje Da Tati Quebra Barraco O salão é na laje É, porque as meninas vão ali pra laje ali E ficam lá com a fita isolante E agora Não é mais essa onda Só da fita isolante preta, não Tem fita isolante colorida Decorativa Estampada Então pode ir E a Tati, mas a Diana A sócia dela Elas querem É a Diana Elas querem expandir o negócio Elas querem levar o bronze delas Delas pra outras regiões do Rio de Janeiro Então Tati não só cantora Será que ela vai vender franquia aqui em Goiânia, Nini? Onde você montaria uma laje para bronzear as meninas? Gente, Goiânia é tão bom de sol que qualquer lugar daria certo Mas onde? Qual bairro você escolheria pra fazer uma laje de Tati Quebra Barraco? Ah, no Morro do Mendanque, já tá pertinho do sol Entendeu? Eu acho que já seria Esses dias Esses dias eu fui convidada, né? Pra ir num lugar aí bronzear De fita isolante Eu, assim, eu não gosto muito de... Eu não tenho muita paciência pra ficar lá, né? Mas eu quase que eu fui só de curiosidade Pra ver a fita isolante Pra ver a fita isolante E a parte básica Não é bem breguinha esse negócio, tá? Não, tá na moda Não, é moda, é moda Só que assim, eu queria saber como é que põe a fita isolante lá embaixo Ela vai só ter um pedaço, assim, né? Não, vai tudo Não, não pode tudo Dói na hora de tirar a amiga Não sei É uma pergunta É uma pergunta É uma pergunta que eu não vou conseguir Alguém me segura Como é que põe a fita isolante lá Se você pensa é eu bronzeando Vai lá no Instagram da Cristal E explica pra ela como que funciona a fita adesiva Se coloca tudo, se é só metade Explica lá, porque tudo bem Aqui na cintura, assim, a gente até entende Mas de resto O Tayron tá dizendo que é pregado tudo, Tayron? Tudo assim, Tayron? Até lá nas partes Já depila também Não, tudo, Tayron? Lógico que não Sério? É igual o tapa sexo? Mas cobre toda a área? Tudo assim? Sim, a frente Mas eu tô falando a parte de baixo, Tayron? Olha a cara do Hugo Rapaz, tô entendendo é nada Não, gente Ô Hugo, você é menor de data Põe aí, pô Eu tô tentando entender os três É o ouvido também Colocar a fita adesivante, hein, moço? Gente, é que assim Eu fico por entender a parte de baixo Mas assim, eu realmente não fui Porque eu não tenho certeza Mas é chique mesmo, Tayron? Tem certeza? Sim Ai, como dói! E tá usando muito Não só no Rio de Janeiro Mas aqui em Goiânia Tem vários lugares Que fazem isso A Anitta mostrou pro mundo A fita adesivante É, mas assim Vamos fazer o seguinte, então Vamos falar de uma tatuagem Depois vamos ouvir o cantando aqui Depois a gente volta pra fita isolante Meu Deus, quem diria, né? A gente tá aqui debatendo Como colocar uma fita adesiva Para bronzear Uma fita isolante Lá naquele lugar Mas atenção Teve alguém que recebeu Uma homenagem, digamos Diferente Sim Tu, 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 pá Não, não é o Beto Jamaica Que faz o tu, tu, pá, não, né? É o outro O Padua É o Padua É o Padua O Padua Beto Jamaica Que serve pra ele também O tu, 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 pá Recebeu essa homenagem Uma fã Que tatuou aí É o Tchan Com o nome De Beto Jamaica No pé E ele, lógico Ficou muito emocionado, né? E colocou assim Que amor de fã É incondicional Não há igual Marcou aí Até a O nome da menina A Eliane, né? Agradeceu ela A menina fez uma tatuagem Ela, ó É o Tchan Beto Jamaica Tá lá no pé dela Tá tatuado no pé dela O Beto Jamaica Fez questão de compartilhar isso Diz que a homenagem É linda É... E vários fãs Vários seguidores Aí do Beto Jamaica É... Curtiram aí Essa homenagem É... Segundo ele Fica a dica aí Ordinária Mas quer dizer O Eliane Tá estourado Já passou a fazer o Eliane O Eliane foi lá Quando eu era criança É só um show retrô, né? Mas querendo ou não Tem muita gente Que gosta ainda Ainda cantam E aí É... Fez essa homenagem Aumenta aí, Antônio Pra gente lembrar de Eliane Vai lá É... O Gera Samba Arrepentando um pedaço Já tava no Gera Samba Oi, Delícia Olha aí Meus amores É... Coquinha do Elchan Foi o primeiro nome deles Ah, é o Beto Jamaica Que tá cantando Como o Padre Washington Porque o primeiro nome Do Elchan Era Gera Samba, gente Foi, começou E naquela época Rolou um processo básico Tiveram que mudar de nome Justamente Por isso que é o Elchan É cultura É, por isso que mudou Pra Elchan Era Gera Samba Foi de briga Virou Elchan É, lá Quando era Carla Pérez E ainda era Cristal era menina E nem usava Fica isolante ainda Já que a gente Tá morando no exterior ainda? Ah, Elchan É de novo É... Põe aí, Antônio Vai lá Elchan é de novo Tio Tio Volta a música Vai voltar no ar mesmo, Antônio Ao vivo é assim mesmo A audiência gosta Se eu não tivesse de sair Eu ia dançar pra você Mas eu tô de sair Vamos fazer o seguinte Gente, só lembrando Eu sempre falo o seguinte Que a gente tá vivendo Um mimimi nesse país Tão grande Se fosse hoje Não podia O Elchan seria Seria vítima de protesto Processado Três, cinco, dez Dançar na boquinha da garrafa Nunca ia ser permitido Nossa Num programa de televisão Mostrar uma criança Dançando na boquinha da garrafa Fechava a televisão E tudo mais Foi sucesso Do ano de noventa E hoje é Hoje é a demo Vamos de música Vamos Bora A música nova Meu novo projeto E olha só Aproveita que você tá aí Já decora a música Que amanhã eu vou cantar Lá na Santa Ferral Vai no show amanhã Eu quero ver você cantando Essa moda assim Se esse amor Tá no repertório É porque ainda é sucesso Na boa Ainda tem volta Ainda tem egresso Não é motivo Não é motivo pra choror O amor não leva a desaforo O pra sua cabeça Eu tô fora do seu coração Do seu coração Eu sou a loucura da sua cabeça Esqueça Amor de verdade não passa Não passa feito enxaqueca Não passa feito enxaqueca Pessoal tá agendando Foi uma brincadeira A Elisângela Cristóvão Tá dizendo que o Tchan Fez show Nesse final de semana Lá em Paracatu Na formatura do filho Foi ótimo Não É uma banda retrô Anos 80 Chama muito É o Tchan Esses grupos aí Nem era vivo na época Eu acho Eu tenho que fazer uma pergunta Esses dias Eles desenterraram um vídeo Aí na internet Onde você é reprovado Em um concurso De música Você participa De um concurso E você não passa Você é reprovado E aí tipo Usam esse vídeo Como aqueles Vídeos motivacionais Que você nunca deve Desistir do seu sonho Que você Tipo assim Você foi reprovado Num grande Num programa De nível nacional E hoje tá aí Estouradaço Bombando Cantando Você olha assim Pra aqueles jurados Você olha pra aquele vídeo Aqueles jurados E fala assim Tá vendo? Tomou? Aquele arzinho Aquele gostinho É muito bom É muito bom Saber que o projeto Veio crescendo muito Daqueles tempos pra cá Mas eu vejo assim Também como uma coisa boa Porque talvez Se ele não tivesse Se ele tivesse dado um sim Talvez eu não estaria aqui hoje Talvez eu teria passado Lá no concurso A minha vida teria tomado Outro rumo Então se eu tô aqui hoje Acho que as coisas Vão acontecendo ali Mas Mas hoje Graças a Deus A gente tá aí Com o meu novo projeto Inclusive essa música Acabei de cantar Enxaqueca É composição minha A Marília gravou Música minha Tiago grava E a gente vai Isso é bom Ou seja Aquele não A gente pode dizer Que um não Também É bom pra levar A gente pra frente É bom pra levar A gente pra frente Eu também já Quer ter um chute Na bunda E pôr Andas pra frente Porra Dá malha descida É Não é verdade? Eu fui pra Anápolis No início da minha carreira Pedir emprego Numa TV lá Aí o chef Falou assim Olha você não tem jeito Muda de profissão Procura outra coisa Que não Posso ser muito honesto Com você? Pode Muda de profissão Não é sua praia Não é sua área Né? Viu? Agora o seguinte O negócio da fita adesiva Rendeu, Tayron Rendeu? Cadê? Meu amigo Ari Teles Eu não sei por que Você tá sabendo disso aqui, Ari Ele falou assim Fita isolante Quando sai A cola fica no corpo Aí usa álcool É álcool Ele falou não O Tayron disse que é óleo Usa ou bebe o álcool Mas as partes Tem que estar depiladas Que bebe assim Ô Ari Como é que você sabe disso, Ari? O Tayron Ele tá bronzeando, Ari? Dizendo o Tayron Que as partes Tem que estar tudo em dia Tudo em dia do Tayron É Tá tudo depilado A Janaína também A Janaína Oliveira Tá todo mundo O Quintal tem que estar limpo Tá uma galera aqui falando Hugo, tampa o ouvido aí Minha linda O Quintal tem que estar capinado Não vai ter problema O Quintal tem que estar capinado Senhor amado Ai, gente Agora eu tô começando a entender A parte de baixo da fita isolante Eu tô começando Por isso que eu falei, gente É duas utilidades Então Eu Eu Vou falar o seguinte É bronzear e depilar Que me convida aí Pra ir nos bronzeamentos Aí desses da fita isolante Muito obrigada Põe o ordem nesse negócio aqui, Tayron Agradeço Mas a gente não vai capinar Lógico De um jeito de oito capina Gente Imaginar Imaginar que essa televisão Paga cem mil reais Pra essa mulher fazer palhaçada Meu Quinhentos mil pra você Pô Você aí pra mim Quinhentos por lá Não vai não Vamos falar sério Vamos fazer o seguinte Deixa eu falar sério Porque tem recadinho bacana Eles também depilam Não, gente Breno, Caio e César Não Assim, não sei Mas o peito Eu acho que eles depilam Quem? Breno e Caio e César A gente gravaram Um novo trabalho deles Essa semana Quem é Breno e Caio e César Mandou recadinho Uma das duplas Mais estouradas do momento Acompanhados De Gustavo e Mioto Que é uma das revelações Que vai fazer show aqui em Goiânia Uma das revelações Da música Tem recadinho do Breno e Caio e César E a gente vai conferir também Um pouquinho Da nova música deles Quer ver? Solta aí E aí, Cristal E aí, Goiás Breno e Caio e César Aqui Estamos aqui para falar Para você, Cristal Que a gente gravou Nosso novo projeto Tem participação Do Gustavo e meu também Muita música boa, né, Caio? É, tem muita música Para vocês e curtir Para a galera que também Curtir Todo mundo vai curtir muito Se Deus quiser Galera do Balanço Geral Do Goiás Curte aí Sem moderação Cristal Depois você me fala Se você gostou, hein? É isso aí Beijão, valeu Coração Me diz aí O que você vai fazer Se vai parar De me fazer sofrer Ou vai continuar Tampando os ouvidos Se eu digo que sim E você fala que não É sempre contrário A minha decisão Não existe nada Pra que eu possa fazer Coração não pode Parar de bater Mas tá tudo errado Tá batendo mais Que o necessário Só agora entendi Por que coração Fica do lado esquerdo Do peito Porque ele não faz Nada direito Porque ele não faz Nada direito Só agora entendi Por que coração Fica do lado esquerdo Do peito Porque ele não faz Nada direito Porque ele não faz Nada direito Henrique Mais uma pra gente Mais uma pra gente Poder saber Que vai ser sucesso Rapaz, demais Boa demais Brindicar e César Estão estourados Gustavo Mioto Tá estouradasso agora Conquistando muito o espaço Linda música nova De trabalho dele Gostei demais Da nova música Só se fala Na fita isolante O que mais Que me contem A Beatriz Rodrigues Tá dizendo o seguinte A cola do bronzeamento É tirada com óleo Tá, eu não tô certo É tirada com óleo E também não cobre tudo Pra bronzear não Cobre só uma parte Na frente E uma parte atrás Atrás Eu até que entendi Vai até aqui no cox Eu já vi Eu não tava entendendo Na frente O cox Eu até já entendi Que eu já vi Aqui atrás Mas na frente Eu não entendi Eles colocam Colocam o absorvente Embaixo O que? Não acredito Vamos parar com esse negócio Vamos parar com esse negócio Chega na fita isolante A gente tá com menor de idade Para com esse negócio Chega na fita isolante Esse assunto já deu Esse assunto já deu aqui Vamos falar dela Que entende Não, eu tô impressionado Não é só com a história De como colocar O tanto de homem Me dando dicas De como usar fita isolante Gente Os homens tão mais sabendo Que as mulheres Os homens tão dando Show de informação Não, é porque Não, eu já entendi As mulheres ombrosear Pede pros maridos Colocam Não, sabe o que eu acho que é? É porque já deve ter Algum modelo de sunga Faz a marca da sunga De fita isolante Fita isolante Não é, amiga? Sim Tipo assim, pega lá Faz a marca ali Aquela sunga mais grossa A sunga mais fina De fita isolante Por isso que os homens sabem Cada homem gata um pedaço de fita Só que aí vocês lembram Que tem que tá tudo depilado, né? Gente Me socorre Entendi nada Gente, é o seguinte Agora o Habib, a Tereza E o seu Marcos Entram aqui nessa estúdio E mandam a gente Beijo Seu Marcos Habib Beijo Próximo assunto Vamos falar dela Que entende de fita isolante Muito bem no corpo Anitta Ela se apresentou Ela se apresentou ontem Toda atenção e carinho Abraçou o rapaz Levou ali pra lateral Do palco E aí realizou o sonho desse fã E aí, gente O que que acontece Continuando falando de Anitta Que entende muito de fita isolante A Anitta Ela ficou aí cerca de dois meses Viajando fora do Brasil Divulgando os trabalhos dela México, Estados Unidos E tudo mais E segundo a Anitta Ela tá com tanta celulite Mas tanta celulite Ela tá parecendo Um maracujá Solta o vídeo da Anitta Ela Solta o vídeo dela aí Que aquela perna Bunda Perna barra bunda Que aparece no início do pílpide Vai malandra É minha Hoje as pessoas tiraram a prova, amor Que eu tô Um maracujá Eu tô um maracujá Assim Sabe aquele maracujá Que a sua mãe Tirou pra fazer um suco Mas ela esqueceu de fazer E aí ficou lá Mais duas semanas Aí ele já tá tudo assim Ó Minha perna tá assim Porque eu fiquei Dois meses viajando Dois meses viajando Sem Me cuidar, amor Tô olhando os vídeos do show Eu nem subi muito Que é porque Tá babado Feliz Ou seja Tá babado Até ela que tem muita grana Tá tipo um maracujá Quem somos nós É gente como a gente Quem somos nós Realiz mortais Pra reclamar das nossas celulites Se ela tá um maracujá Eu não quero nem me olhar no espelho Não tem um vai malandra aí não Tá irônico A gente mostrar a bunda da Anitta Depois Depois se a gente achar A bunda da Anitta E o bumbum Gente aqui no meu Instagram Só dá a tal da fita Gente eu vou mudar de assunto É Twin Topics No Twitter e no Instagram É Twin Topics aí Coloca aí ó Hashtag Balancheral Fita adesiva Não Que isolante Ai gente Chega A gente tá com a menor Vamos falar de Sabrina Sato agora Porque graças a Deus Não foi pra capa de revista Oloares Não foi Olha aí Ninguém quis pagar Não eu acho que ela preparou Pra ela mesma soltar Essa é a Zoe Essa é a Zoe Finalmente A Sabrina Sato Também acha que é o olho puxado Mostrou ontem na rede social dela O rostinho da Zoe Em seguida Olha a foto que o Duda Também publicou aí Da Zoe Segurando a Zoe no colinho Muita gente tá falando Que é a cara do Duda Eu particularmente Por essas fotos aí Não defini a cara de Duda Mas essa foto do Duda Parece que é Mais antiga Ela tá sem cabelinho Também acho Cara de joelho Também acho Tá bem novinho E a da Sabrina Eu acho que já é mais recente Porque parece Parece que ela tá mais cabeludinha Mas a Sabrina tá trabalhada No Photoshop ali Com certeza Tem como tirar a tarde A Zoe pra gente Quer ver Acho que Olha lá Pega um pedacinho Da barriga da Sabrina Tá vendo Fizeram uma artezinha ali Mas eu achei linda Achei fofo E gostei da Sabrina Ter divulgado O rostinho da Zoe Na rede social dela Não tem esperado aí Mas com certeza Vai pra alguma revista Mas enfim A gente viu lá na rede social dela E eu sinceramente Não acho que parece com ninguém ainda Porque criança recém-nascida Pra mim Não parece com ninguém Cara de joelho Mas eu acho que é o olho puxado De joelho É de joelho E tem assim Nos dois primeiros dias Não adianta falar Achar ruim Porque tem sim Cara de joelho Enrugado sim Aí depois Eu começando a tomar uma forma Mas pra parecer com alguém Mas pra mim O olho puxado da mamãe E você Lolo Será não Acho que parece mais com tudo E você Ludo Você parece com quem Seu pai e sua mãe Eu? Eu acho que Eu parece com meu irmão Não Eu tô aí 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 Com seu irmão você parece Mas não Você acha que você parece a Sabrina Sato? Assim? Você? Ah, eu acho que Acho que se eu botar um cabelo Uma pinta aqui Acho que fica meio parecido Vamos fazer o seguinte Vamos de música Já que você parece com seu irmão Bora Canta uma música Que homenagem ao seu irmão Bora Bora fazer essa música aqui Que é a música mala Uma sominha assim Vamos Ouvir Falar O que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na tua mala E eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala E também E eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala E também Será que não Cabe eu nessa mala E também Eu achei curioso Porque eu falei Canta uma música Em homenagem ao seu irmão Ele cantou mala Gente Mas nem o mala Porque é muito mala É muito mala Vamos fazer o seguinte Então Lembrando que o Hugo vai estar Com a Horação da Fé Vai Gente a história Vamos falar sério Vamos falar sério Um beijo pra Carla Piccoli Beijo Amiga Tá assistindo a gente Beijo Diz que nós somos engraçados Vou fazer o seguinte Eu vou chamar uma mensagem Com o Pastor Igor Na sequência Tem mais Hugo Henrique Tem mais Cristal Tem mais Oloares Tem mais a Cobra Nini Tem mais Só não tem mais fita isolante Chega desse assunto Isola Isola E logo na sequência Nós vamos saber Quem é a famosa Que tá com problema Por causa da própria foto É Tá sendo processada Por culpa da própria foto dela Gente Nós vamos saber daqui a pouquinho Ah eu quero lembrar Que amanhã no sabadão A partir de uma hora da tarde Vou estar apresentando aqui O Balanço Geral E quero Nós temos o quadro No balanço Então você que é cantor Você que é cantor gospel Você que é cantor setanejo Samba Rock, axé, samba Tudo Manda pra gente Grave um vídeo Com o celular deitado E manda pra gente Nesse WhatsApp É 9 8222 00 016 Nós vamos mostrar O seu vídeo Se o seu vídeo Foi escolhido Você vem cantar ao vivo No estúdio com a gente Isso mesmo Então manda agora Não perde tempo Aproveita essa oportunidade De ouro Um beijo pra todo mundo Que me convidou Pra ir fazer bronzeamento Ativicial Obrigada Beijo, beijo, beijo Manda seu vídeo pra gente É 9822 0016 Amanhã tem o quadro Eu no Balanço No Balanço Geral Mas agora Vamos falar de quem? Da cantora Maraíza Que segue aí Fazendo algumas revelações Sobre a volta dela Com o ex-namorado Que agora é atual O Endel O Loares Ela disse Que os dois Resolveram Terminar o noivado Lá naquela época Que os dois tinham ficado noivos E que resolveram voltar A namorar Mas não estão pensando Em casamento Até porque a Maraíza Disse Que não está pensando Muito em casar não Segundo ela Importa mais pra ela Se preocupar Com o que vão viver Dentro de casa Do que com fazer festa Com fazer auê Pra mostrar pro povo Que porque Pelo Endel Então com a luz De eles juntarem Não casarem Justamente Ou então fazer aquela cerimônia Assim pra poucas pessoas Só os amigos Mesma coisa mais íntima Nada de badalação Nada de badalação Que pelo Endel Viajar muito Muito pra fora do Brasil Antigamente ela achava Que ela tinha que ver ele Várias vezes por semana Que depois que os dois Terminaram e voltaram Ela viu que isso Não é uma necessidade Os dois conseguiram Conciliar as agendas E o que eles conseguem se ver É o que consegue Fazer os dois felizes É o que deixa os dois Felizes aí Pra terem uma relação Saudável Pra terem uma relação Gostosa E ela tá feliz Da vida Ela e o Endel Até porque ele já é um cara Experiente na vida Vamos fazer o seguinte Hugo Henrique Se a Maraíza te ligasse Agora eu falasse Hugo, canta uma música Em homenagem A mim e o namorado dela Aos dois lá O casal Vamos fazer isso aqui Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços Que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura Tortura E que se dane A minha postura Se eu mudei Você não viu Eu só queria ter você Por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura É agora É agora de quem é a culpa A culpa é sua Por ter esse sorriso Ai Agora eu vou fazer o seguinte Quem é a famosa Que teve um problema Com a própria foto Revela Dudu A foto A Dudu não O bombinha que está aí A Jennifer Lopes Está sendo processada Por um paparazzi O Michael Stewart Por conta da próxima foto Quer ver? Solta a próxima foto aí Porque ela teria pego A foto do paparazzi Sem autorização dele E publicado na rede social dela Essa foto aí Teria publicado na rede social dele O cara tira uma foto Sem ela ver Sem autorização dela Sem ela ver E ele acha ruim Segundo ele Ele tem direito A 150 mil dólares Como recompensa Pela Jennifer Lopes Ter usado a foto Que ele tirou dela Na rede social dela Sem autorização De ler E aí? Está certo ou está errado? Acho que ele está errado Eu acho também Que ele está errado Porque ele não se conta A foto é dele Mas ele tirou Sem autorização Dela Vamos fazer o seguinte Então vamos encerrar Com o Eric cantando Amanhã na Santa Fé Obrigado aqui Pela participação Vamos encerrar Com você cantando Eu que agradeço Tchau pra vocês Tchau Beijo Beijo Vamos encerrar Com a enxaqueca Que é minha nova música De trabalho Amanhã lá na Santa Ferral Conto com vocês É uma essência assim Pra sua cabeça Eu estou fora Do seu coração Do seu coração Eu sou a loucura Da sua cabeça Esqueça Amor de verdade Não passa Avento em xaqueca Se esse amor Tá no repertório É porque ainda é sucesso Na boa Ainda tem volta Ainda tem ingresso Não é motivo pra choro O amor Não leva A desaforo O braço A cabeça Eu estou fora Do seu coração Do seu coração Tchau Tchau Tchau